Deus manda te entregar uma resposta urgente nesse momento, algo que você está precisando ouvir. Então fica aí para entender o mistério porque Deus tem algo grandiosíssimo a te revelar. O cenário de vale ao qual Ezequiel se encontrava era um cenário irreversível aos olhos humanos. O que é uma coisa irreversível, é algo que aos olhos humanos não tem mais jeito. Só que três coisas acontecem com a presença de Ezequiel dentro daquele vale. E é sobre isso que Deus quer falar contigo e dentro desses três acontecimentos, Deus tem três respostas grandiosíssimas para te entregar. E você está precisando ouvir nesse momento. A primeira coisa que acontece quando Ezequiel se encontra e profetiza dentro daquele vale, é que o que era impossível, começa a se tornar possível. A situação daqueles ossos era irreversível, porque eles não tinham vida. O vale estava cheio de ossos secos. Só que dentro daquela situação, o que era impossível aos olhos naturais, aos olhos humanos, passa a se tornar possível. E com o primeiro acontecimento, Deus manda te dizer que tem algo aí que está parecendo irreversível aos teus olhos. Não é verdade? Mas que Deus manda te dizer que o impossível vai se tornar possível. Tem algo aí que pra você, aos olhos humanos, não tem mais jeito. Tem algo aí que você está vendo a situação ficar muito complicada. Você está vendo a situação ficar cada vez pior. A cada momento que se passa, as circunstâncias te mostram que a situação está pior. Não é verdade? A cada momento, as circunstâncias fazem questão de te mostrar pra que você tenha a certeza de que nada vai mudar, não é verdade? Mas Deus manda dizer pra ti que ele está tocando com brasa viva dentro dessa situação. Deus está levantando uma situação aí, ao qual você não tem mais esperança. Deus manda dizer pra ti, eu sei trabalhar, eu sei como fazer e eu vou fazer. Alegra o teu coração. Porque o que vai acontecer aí dentro do teu cenário vai te impactar positivamente. Deus lhe diz assim no dia de hoje. Já preparei tudo. Não se assuste com a forma que eu vou usar pra fazer, diz o Senhor. Porque quando tu começar a ver o cenário começar a mudar, tem coisa que tu vai ficar tão impactada. Tão impactada. Que tu vai dizer, não é possível. Mas que Deus manda dizer pra ti, não se assuste com a forma que vou eu usar pra fazer. Porque quando a movimentação começar, tu vai pensar que é porque a situação vai piorar. Mas tu vai começar a ver que vai haver um reboliço. Mas o reboliço é pra Deus colocar as coisas no lugar. O que é impossível se tornará possível, diz o Senhor, como o primeiro acontecimento ao qual vai mudar a tua situação aí dentro desse cenário. O segundo acontecimento que Deus permite dentro daquele vale é que aquilo que estava secando, Deus dá estrutura. O que estava seco, recebe estruturação. Ei, os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos. Tinha algo miguando, acabando, secando, não é verdade? Só que Deus dá estrutura àqueles ossos que estavam sequíssimos. Porque eles recebem de volta carne, eles recebem vida, eles recebem respiração, eles recebem estruturação pra que não ficasse mais seco, mas pra que ganhasse estrutura. E como segundo acontecimento aí dentro desse lugar, Deus manda te dizer que o que está secando vai receber estrutura. Eu vejo um socorro financeiro muito grande. Eu vejo uma restauração na tua área financeira. Algo que está se desestruturando. Perceba que os ossos estavam sequíssimos, ou seja, não existia mais a que se apegar. Não existia mais estruturação. Mas Deus dá estrutura e os ossos recebem carne, os ossos recebem vida. Tem algo aí que eu estou vendo a estrutura chegando pra dentro do teu cenário. A estrutura está chegando, está chegando fartura, está chegando providência, está chegando abundância, está chegando um tempo novo, está chegando o recurso que está faltando pra resolver muita pendência. Deus está entrando com estruturação em algo que está secando. E Deus manda te entregar essa palavra porque você está precisando ouvir. Você está sofrendo muito com essa desestruturação que está acontecendo aí dentro do teu cenário. Você está sofrendo muito com tudo isso que tem acontecido aí dentro desse lugar. Só que você vai parar de sofrer. Porque Deus está trazendo estruturação. Há algo que está secando. Já toma posse dessa palavra declarada nos comentários. Eu recebo essa estrutura de Deus na minha vida financeira. Eu recebo essa estrutura de Deus na minha vida financeira. A terceira coisa que acontece dentro daquele vale é que o vale, o cenário é transformado. O cenário não é mais um cenário de morte. O cenário não é mais um cenário de finalização. O cenário é um cenário novo. A partir dali, aquele cenário vive um novo tempo. Um novo ciclo se inicia dentro daquele cenário. O ciclo de morte, o ciclo de finalização se finaliza ali. Mas quando Ezequiel começa a profetizar um novo ciclo, começa a se iniciar. Que é o ciclo da vida. Que é o ciclo do novo tempo. Então, como um terceiro acontecimento, Deus manda te dizer que um novo ciclo vai começar dentro do teu cenário. Já toma posse dessa palavra e já declara nos comentários. Eu tomo posse desse novo ciclo. Eu tomo posse desse novo ciclo. E por que um novo ciclo vai começar? Porque esse processo de dificuldade que está existindo dentro do teu cenário. Esse processo de escassez. Esse sofrimento. Esse aperto. Essa crise. Toda essa aflição, essa angústia, essa dificuldade que tem te atemorizado está ficando para trás. E um novo ciclo vai começar porque você vai viver milagre. Deus manda dizer para ti. Alegra o teu coração porque estou eu te arrancando desse ciclo ao qual tem te impedido de avançar. Aquele vale de ossos secos trazia atraso para aquele cenário. Só que Deus elimina todo atraso fazendo o cenário entrar em um novo ciclo. Porque houve vida. Porque houve vida. E vida significa prosperidade. E vida significa novo tempo. E vida significa vida nova. Então Deus manda dizer para ti que é chegado o fim desse sofrimento aí dentro desse lugar. Ao qual você vai viver um novo tempo. Ao qual você vai viver uma vida nova. Ao qual tudo o que é de dor vai ficar para trás. Eu vejo uma grande dor sendo finalizada. Eu vejo uma grande dor ficando no passado. Então alegra o teu coração e já toma posse dessa palavra. Declara nos comentários. Eu vou viver um novo tempo. Eu vou viver um novo tempo. Tu vai viver um novo tempo aí dentro desse lugar. Toma posse do socorro de Deus. Tem socorro de Deus chegando para dentro do teu cenário. Aos irmãos que chegaram até o final do vídeo. Não esqueçam de colocar os pedidos de oração dos irmãos nos comentários. Porque estou sempre apresentando ao Senhor a meia noite. Todos os pedidos de oração que se encontram aqui abaixo nos comentários. Amém? Deus te amém.